Foi utilizado várias equipes da polícia para escoltar o caminhão que transportava toda a droga apreendida na fazenda, na cidade de Miguel Leão. A roça de maconha localizada é considerada a maior do Nordeste. Toda a droga já apreensada e no ponto de consumo foi encaminhada aos fornos de uma cerâmica e incinerado. Foi a maior apreensão de droga de toda a região Nordeste, daí o cuidado com o transporte dela. Um forte aparato policial foi utilizado para trazer a droga até o local da incineração. Aqui, 5 toneladas dentro deste caminhão. Mas o trabalho da polícia total conseguiu apreender 16 toneladas somente em uma roça. Detalhe que no dia de hoje, uma nova roça foi descoberta. A polícia ainda não sabe calcular o que realmente tem dentro dessa roça em termos de quantidade de drogas. O certo é que toda a área agora vai passar por uma triagem, uma fiscalização completa para saber se há novas plantações na região. Essa quantidade que está pronta para o consumo, lá ficou a mesma quantidade pronta para o consumo que nós estamos incinerando lá. Já com a autorização do Ministério Público e do juiz de Mons. Gil. Um prejuízo que eu estou estimando para estes traficantes, contudo, a droga, o material que foi apreendido, a fazenda, a estrutura muito grande, cerca de 20 milhões. A droga estava distribuída em 20 hectares de plantação. A roça de maconha tinha uma produção de aproximadamente 16 toneladas, já produzida e no ponto de consumo. O trabalho das polícias agora é tentar apreender os traficantes e descobrir o destino final de toda esta droga. Nós teremos o prazo de 30 dias para concluir as investigações, prorrogáveis por mais 30 dias. E ao final de 60 dias, deveremos ter novidades sobre outras pessoas envolvidas no caso. Mas nós podemos dizer que eles tinham uma tecnologia avançada, inclusive com irrigação elevada, onde a água saía de um ponto alto e era distribuída em tanques na plantação e irrigada manualmente.